Ela quis falar em sede policial. E na própria declaração dela, ela explica o que de fato teria acontecido. Ela explica que ele estava vivo, que chegou à unidade do banco vivo, sim. Explica que é sobrinha dele, que sempre o ajudou, que assim, a família mora todo mundo junto, praticamente no mesmo terreno, cada um com as suas casinhas, entendeu? E havia-se solicitado o empréstimo, sim, a pedido dele, que sempre foi lúcido e sempre andou, tá? Ele ficou com essa debilidade e foi solicitado a questão das cadeiras de rodas, porque ele estava debilitado, porque recentemente havia recebido alta, porque teria tido pneumonia e ficou um pouquinho abatido, entendeu? Então, ele insistiu que ela fosse com ela, ele insistiu pra que ela fosse com ele, né? Pra poder ver o empréstimo que ele já tinha solicitado, já tinha sido analisado, salvo engano, né, que a gente ainda vai confirmar essa informação, ele queria pra que fosse, é, ajudasse ele até no home care, entendeu? Porque é caro, né? Eles não têm essa condição, são pessoas simples e eles só ganham um salário mínimo. Entendi. Então, quem abriu o pedido de empréstimo mesmo foi o Paulo, né? E o objetivo dele era pagar as despesas da casa e médicas, né? Isso confirmado pela família e dito por ele, não somente a Érica, mas pra terceiros. Então, a SAMU, como toda ocorrência, ninguém chega na hora, né? Chega depois. Isso também tem que ser verificado, o tempo de translado, correto? Segundo, quando se alguém morre, embora não seja perita, a gente sabe, a gente aprende, inclusive, medicina legal, que tem toda uma aproximação da data-hora da morte. Ninguém nunca vai verificar exatamente, né? Porém, o corpo já se encontra no Instituto Médico Legal em Campo Grande, no qual estão fazendo toda essa aneclopsia pra poder analisar melhor até o que foi informado aí pela SAMU e pela polícia. Então, eu também queria voltar ao ponto, como que ela levou ele pra agência? Ela pediu um Uber, um táxi? Foi de Uber. Foi de Uber. Da casa deles até... Isso. O que acontece? Ela foi até... A chamada do Uber foi pra ir ao banco, tá? Tem como ser confirmado. Depois, ela parou no shopping real, que era próximo ao banco, porque não tinha como o carro estacionar naquele local. Naquela entrada da vida com o livro de vacuna, ela não tem como parar ali, infelizmente, o carro. Ela precisava de um auxílio pra poder descer com ele. Então, não tem força pra segurar ele sozinha. Você vê pela própria fisionomia dela, o homem pesado. E aí, o que acontece? Ela solicitou, junto ao shopping, a questão da cadeira de rodas. Tanto é que aparece na filmagem ela vindo com ele na cadeira de rodas, a caminho do banco. A família tá abalada, a família conhece todo o histórico, tanto que o seu Paulo quanto a senhora Érica, entendeu? Então, a gente recebe isso como realmente uma fatalidade, infelizmente. Estava vivo, veio a falecer, infelizmente, e aconteceu. E ela realmente faz tratamentos psicológicos, é uma pessoa que ela é... Tem problemas psicológicos dela, de vida, de dor, como qualquer outro ser humano, e isso querendo ou não, em determinado momento de alta pressão ou de um falecimento, a pessoa pode surtar, a pessoa pode confundir realidade com imaginação. Isso a psicologia explica, a psicanálise e outros. Bom, primeiro, eu quero agradecer a mídia em poder ouvir as versões, porque a nossa busca aqui é pela verdade processual, porque às vezes numa impulsividade do que tá acontecendo e como quem conta, às vezes pode contar faltando alguns detalhes importantes, que acaba mudando toda uma história que era por um viés e por outro, né? Nós acreditamos sim na inocência da senhora Érica, temos sim documentações que vamos juntar no momento oportuno, testemunhas também, e estamos aguardando aí o desenrolar da investigação e a audiência de custódia, no qual temos expectativa que a aplicação da lei seja técnica e que ela possa realmente, como é de direito, porque atende requisitos legais, responder o processo e a liberdade. e a liberdade. Obrigado.